Fala pessoal, Minas Trader, a marca da qualidade e da inovação. Tem lançamento, tem lançamento, 2021 promete. Aqui vamos lá, o de truquezinho, 2.5, modelo quality, é um modelo retrô. Olha a pegada desse trailerzinho, olha que lindo, olha a riqueza dos detalhes, a sainha retrô, a chafazinha retrô, olha o chafo desse trazer, dá o 12 desse trazer, é gracinha, é qualidade, é Minas Trader. Vamos para a parte interna? Aqui logo que entramos, preparamos com uma geladeirazinha, modelinho retrô, que é um cervejeiro para bebida. Esse trailerzinho vai ser uma petiscaria e porções, uma condimentadeirazinha aérea. Eu tenho um metro de bancada, onde eu posso servir ela como um fogão cooktop de duas bocas. Não quero utilizar o fogão, tem a bancada de um metro. A chapa aqui, essencial, né? Exaustor profissional, uma coifa de um metro, teto laminado, exclusividade Minas Trader, só nós que temos. Olha essa caixa d'água embutida no ar sinox. Duas geladeirinhas térmicas, aqui aquela churrasqueirinha, retrato, você trabalha na posição que você quiser, em cima do cambão aqui. A marca da qualidade, o produto fala por si. Procure a Minas Trader, vamos amontar a sua empresa. É sucesso, é Minas Trader, é lançamento. Obrigada. Obrigada.